Que espetáculo da natureza pra você! Isso aqui é uma piscina natural! Gente, estou indo filmar uma chácara aqui no município de Imaruí, em Santa Catarina. Estou passando uma estradinha de chão, uns 28km de estrada de chão. Lugares lindíssimos, olha esse aqui, o que é de paineiras. Palmeiras aliás. Escoqueiros, enfim. Parei pra filmar o carro de cá, tá lá no meio do mato. Olha o barulho! Que legal! Parei em outro lugar, pra filmar esse rio aqui. Mais cascatas aqui, vários, vários. E tem só o caminho. Chegando aqui no local de Imaruí, Mercadinho. Um lugar bonito, uma boa parte de terra de asfalto. Agora tem um pedacinho de chão de novo. Estou há um minuto e já vi cachoeira. Uau! Ah! Todo lugar é bonito mesmo, gente. Esse trem! O barulho da cachoeira. Um rio de água cristalina. Um monte de lugar aqui de atração interessante. Acho que é uma pousada, pelo jeito. Pô! Já gostei aqui. Que lugar incrível que eu encontrei aqui em Imaruí. Vim filmar uma chacrinha e encontrei um paraíso. Olha isso. Um lugar com rios e cachoeiras. Quiosque. Tudo pertinho. De fronte da chacra que eu vou mostrar. Uau! Que emoção! Eu vou em cima da cachoeira dos pilões. Isso é bem de fronte da chacra que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Você não pode perder esse vídeo de hoje. Será irresistível. Olha, eu vou em cima da cachoeira. Acorda. Nossa! Que lugar lindo! Maravilhoso! Olha isso! Bem de fronte da chacrinha que pode ser sua. Uau! Descer aqui. Vou escorregar para não cair. Aqui. Ixi! Só que não posso cair na água com o celular, né? Aqui. Pronto! Opa! Olha isso, pessoal! Que maravilha! Uhul! Espetáculo da natureza para você. Isso aqui é uma piscina natural. Ali embaixo tem uma comporta. Aí o dono desse local fecha lá e ela enche. Fica uma linda piscina natural. Uau! Aqui não fica dentro da chácara, gente, tá? Isso aqui é perto. É uma atração que você pode sofrer daqui, tá, gente? Aqui é um parque de diversão pequeno, particular. Que preserva esse local. Uau! Maravilhoso! Bem-vindo ao paraíso! Bem-vindo a Imaruí! Em Santa Catarina, pessoal! Aqui, vimos formar essa chácara, hein? Bem dentro desse lugar, pertinho. Quem comprar ali pode sofrer aqui. Os donos são amigos. É um lugar particular, fácil acesso. Tudo de cívico aqui. Tem chalete aqui também. É uma atração muito legal da região. É um ponto turista aqui. Piscina natural, cachoeira, água pura, ar puro, povo maravilhoso. Tudo de bom. Então, não perca esse vídeo, por favor. Gente, olha essa imagem. Aqui é a Cacheira do Pilão. Isso aqui é um pequeno parque de diversão. É um local privado. O proprietário tem um bar aqui. Vende lanches, bebidas, né? E aqui tem tirolesa, tem... Não sei o nome disso aqui. É uns cabos de aço, né? Com uns... Com uns... Negócio de passar por cima aqui. Depois eu pergunto o nome certinho. Ponte Pencil, tá? E isso aqui é uma atração. Ele construiu isso aqui. Investiu. E as pessoas vêm aqui e não pagam a entrada. Ela apenas consome o que ele vende no baralho, se quiser. Então, ele é uma pessoa incrível. E esse proprietário é amigo do dono da chácara. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, pessoal. Olha que coisa incrível. Como se encontra coisas boas ainda, hoje em dia. Aqui, então, é uma piscina natural. Agora, tá ali reformando, né? Chegou muito. Ela abriu a comporta, ela baixou. Mas ela fica alta, fica fundo aqui. Bom, ele toma banho. Vou sentir um pouquinho esses brinquedos aqui. Ver como é que é a emoção, gente. Estou encantado com esse lugar aqui. Pessoal, estou aqui com o proprietário da chácara que hoje está à venda. Que não é aqui. É aqui na frente. Seu Joaquim, que lugar lindo esse aqui, né? Esse aqui é muito bom. Aqui pertence ao amigo seu, que está ali trabalhando. É o Thiago. Isso. Thiago Bortolato. E o nome desse lugar aqui é Cachoeira dos Pilões. Cachoeira dos Pilões. Dos Pilões. Dos Pilões. E não tem essa sacra? Tem mais outra cachoeira no seu lugar aqui, nessa região? Sim, tem mais três cachoeiras além dessa. É muito lindo. E água puríssima, né? Puríssima, puríssima. Bem linda. Já que você conhece bem esse lugar aqui, dá para nos mostrar qual é a atração desse lugar? Sim. Aqui tem o bar, né, da Cachoeira dos Pilões. É um bar? É um bar. Então, ele não cobra entrada. Então, a pessoa paga o investimento que a pessoa faz, é nas bebidas do local. Consumindo aqui, está tudo certo. Consumindo aqui, está tudo certo. Ele não pode trazer bebida, no caso. Não pode entrar com bebida. Entendi. Então, a entrada é franca. A entrada é franca. Nossa, isso aqui é muito legal. E também serve lanche, as coisas assim? Serve lanche, serve almoço. Que maravilha. Mas aqui é um bar que é muito legal. Esses brinquedos aqui, quem vem aqui só foi da Piscina Natural, da Cachoeira. E também... Aí paga um valor para usar os brinquedos. Ah, os brinquedos e a parte. Os brinquedos e a parte. Os brinquedos e a parte. Entendi, entendi. Aí tem um valor nos brinquedos. Tá. E dá para nos mostrar quais são os brinquedos ali? Vamos lá? Vamos. Será que você conhece bem? Gente, aqui ó. Já fui ali um pouquinho na Ponte Pencil, tá? Mas tem mais coisa. Tem coisa que nem sei o nome. Tem as Pontes Pencil que não se cobra, né? Pode brincar, pode andar para lá e para cá, tirar foto. Aqui tem o arvorismo. Arvorismo? Quero conhecer o que é isso. Arvorismo são nove obstáculos diferentes que a pessoa passa no arvorismo. Tem a Ponte de Arame. Aquela ali? Isso. É a rede, né? Aham. Então o pessoal passa. Aí tem a Ponte de Paulo que é lá do outro lado. Tá. Passa pela Faixa Baiana que é lá do outro lado. É um circuito então que faz? É um circuito. Ah, que bacana. Vem, passa na... Na... Se nós virmos aqui, vamos dar para ver... A parte de cara. É uma rede que não é feita, mas tem que passar pela rede. Tem que passar pela rede? Tem que passar pela rede. Tem que passar pela rede. Ah, lá do outro lado. Isso. Passa pela rede, aí o aviãozinho vem, passa pelo aviãozinho para a chegada. O aviãozinho seria tirolesa? O aviãozinho seria esse daqui, ó. Tá vendo? Tem dois paus. Esse aqui? É. Embaixo. Ah, eu gostei disso aqui. Eu queria ver se eu podia experimentar algum deles aí. Será que posso? Aí depois a gente vê a condona. Tá. Pra ver se ele... Beleza. Escuta. Aquilo é uma tirolesa lá em cima então. Aquele cabo. O pus. E chega ali do outro lado. Um pouquinho longe aqui o som. Olha, gente. Olha a estrutura disso aqui. Que bacana, hein? Acho que deve ser residência, provavelmente. Isso aqui é a residência do dono. Residência do dono. Entendi. Olha só que bacana isso aqui, gente. Tô encantado. E aí a tirolesa vem pra cá? A tirolesa vem pra cá. A tirolesa vem pra cá. E aqui a chegada tá tirolesa. Deixa eu ver aqui. Ah, ali é a chegada. Aqui é a chegada. Tanto é que ali tem uma rede de proteção, né? Isso. Uma rede de proteção. Puxa vida, hein? Quando chega de lá para uma rede de proteção aqui. Que legal. Nossa. Gente, agora sim, ó. Estou aqui, ó. Bem pertinho da água. Vou te mostrar como essa água é limpa. Gente, tô vendo os peixinhos ali. Nossa, e é bastante. Vou tentar filmar embaixo da água aqui. Deixa eu segurar pra mim um pouquinho assim. Tá assim, ó. Pelo cabo aqui, ó. Pessoal, não esqueça! Eu tô vendo os peixes de fora! Gente, eu tô encantado Eu via peixe, e muito peixe Tem peixinho graúdo, lambari Peixinhos maiores também Quer ver depois no computador as imagens daqui Pessoal, tô passando aqui mais uma outra pontezinha Essa aqui faz parte daquele circuito do arvorismo Que tem um monte de obstáculos Que passa pelos cabos de aço Aqui nas árvores Nossa, isso aqui é muito legal, muito radical E vai todo pelo ar, né? É isso? Tudo pelo ar Pelo ar, de um pro outro, de um pro outro E depois passa pelas pontes também Essa água, eu tô encantado com essa água aqui Porque ela é muito limpa Ela é cristalina Aqui deve ter aqui um metro, dois metros de profundidade Você vê o fundo todinho ali É como se fosse um vidro Gente, eu tô encantado Que lugar maravilhoso, viu? Ó pessoal, aqui está Aqui também ali, até fundo ali, ó No fundo Eu vejo o fundo como se fosse a superfície Impressionado, impressionante Os peixinhos lá, que legal Eu não vou ser ali em cima, passar por tudo aquilo ali Ah, eu queria ver Saí de lá Passei por essa trilha E agora aqui tem umas pedras gigantes Um negócio, parece que eu tô num filme Olha que coisa incrível E achei de cascata no meio No meio das pedras aqui, ó E tem segredo nessas pedras aqui, né? Tem umas marcações legais aqui? Tem, tem uma marcação legal Eu quero saber o que tem de curioso nesse lugar aqui Vamos lá? Vem comigo No final você vai conhecer a chácara Que eu vim mostrar Que é aqui de fronte desse lugar Maravilhindo! E aqui? Tá na frente da chácara? Tá na frente da chácara Essa chácara é aqui na frente? Isso Já vamos lá Já vamos lá então Ô pessoal Que maravilha de lugar Olha Aqui pedras incríveis Já vamos fazer um voo com o drone aqui Só você esperar as imagens Aqui já tem um voo E agora Olha aqui Dá uma foto aqui Aqui tem uma cascata? Rapidinho Uhul! Eu estou em cima de uma cascata! Ai que medo! Uau! Tem que ir a uns 6 metros Eu acho Uau gente Que lugar lindo Encantador Agora vamos lá Ali é chácara que está à venda Já vamos lá então Escuta Qual que é o mistério do seu Joaquim? As marcações nas pedras aqui Tem uma aqui? Vamos lá Pessoal Isso aqui Me explica pro seu Joaquim Eu não sei o que é Essa marcação aí Diz que ele faz o tempo E diz que o templário O que foi feito Tempo dos templários? É Quanto tempo faz isso Ninguém sabe? Ninguém sabe É muito tempo Vamos lá Tem mais coisa? Tem mais coisa Não podemos cair Não podemos cair O resto tudo pode Pode passar Não tem mais Tonto Olha isso Só um pouquinho Carreador de cavalo Carreador de cavalo Olha gente Mais cascada aqui Olha que lugar lindo Nossa Aqui tem a flecha Mesma técnica Bem cortadinha a pedra Uma flechinha pra baixo Mistério das pedras Aqui na caixeira do pilão Em Imaruí Santa Catarina Brasil Bom E tem um portão Você falou que tem um portão Que vem da sua casa Da sua chacra Direto aqui Direto ali embaixo No parque de baixo Que legal Muito bacana Depois de novo Pessoal Saí das pedras Dei a volta E agora Vim aqui mostrar O motivo De eu estar nesse lugar Que é essa chacrinha Terreno rural Com uma casa E um chalé Aqui em Imaruí Agora você vai conhecer Esse O real motivo De eu ter vindo aqui Vem comigo Aqui é o chalé E aqui é a casa E aqui você vai Estar sempre ouvindo O barulho da cachoeira Espetacular Chegando aqui O terreno total Gente Tem 750 metros quadrados Esse lindo chalézinho Com banheiro E dou uma massagem Olha que aconchegante Gente É alugado pelo 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 AirBnB E é bem procurado Você pode Ter uma renda aqui Morar nesse lugar Aproveitar as maravilhas Nesse lugar Da cachoeira aqui E E curtir E ainda Ganhar um dinheiro Bom Olha que bonito Agora Vamos entrar nesse lugar Bacana Primeiro eu vou dar a volta Aqui tem Tipo de um laguinho Tem a água Que vai para Tocar a turbina Do seu Jai Ah é o encanamento Que vem lá Da cachoeira Passa por aqui E vai para o vizinho Que toca uma turbina Que toca uma turbina Olha só Que bacana É água corrente Não é parada não Gente Gente aqui está Os fundos do chaleazinho Com Um pergolado Que a gente fez Olha que legal Um pergolado Olha só a imagem Um pergolado Um balancinho infantil Uma churrasqueirinha aqui Olha aqui Que mimo gente Que bacana Aqui uma pia Aquele deve ser O banheiro Do chalé A banheira Via drummassage Ah um banheiro Com banheiro Via drummassage Uau Ali em cima Um O quarto Com ar condicionado E Aqui está o balancinho E aqui está o terreno O terreno não é muito grande É 30 por 25 30 por 25 30 por 25 Aqui atrás Os pés de batata doce Couve Cebolinha Temperinho verde Meu pé de Depois vai dar O próximo que vem Abacate Abacate Aqui pessoal Aproveita tudo A matéria orgânica Da casa Coloca aqui Vira adubo Muito legal Agora aqui É a seca Dos fundos do terreno São 25 metros de fundo De frente E 30 Perdão 30 de largura E 25 de comprimento Ali está a casa residência Já vamos lá também E agora Você vem comigo Entrar Nesse chalé Aqui Voltei Porque tinha uma polcã Pique Um bebezinho Precoce Dando muita polcã Aqui ó Agora ele tirou um pouco Porque era muito pequenininho 2, 3 Serigoso que quebraram Quatro É pra ela que é pequenininho É muito né É muito Os gaios chegou aí pra baixo Caramba E aqui vem aquela água Que a gente falamos Passa por aqui E vai lá pra turbina do vizinho Passa pra turbina do vizinho E é uma atração É uma cascatinha No seu terreno ainda Exato Que bacana E aqui que é de pitaia De pitaia Pitaia Goiaba Goiaba e mamão Olha só Pequenininho Oi Tchau Vamos lá E aí pessoal Agora Vamos entrar No chalé Escadinha de madeira Olha que bacana Ó Gostei Tudo mobiliadinho né Aqui é alugado Pessoal Para os futuristas Só vem de longe De outros estados Para conhecer a região Gosta dessa cachoeira Dessas atrações E ficam aqui Hospedados Bem na frente Ouvindo o som da cachoeira Muito legal Olha que bacana Cozinha Toda mobiliadinha Olha aí O fotãozinho Toda mobiliadinha Tem bolonça Tem panela Tem tudo aqui Fornão Forno microondas As cortininhas Ó Bem do jeito Que o turista gosta Pequenininho Simples e confortável Aqui uma escada De madeira Que vai lá Para cima E quero conhecer Agora o banheiro Aqui tem um sofá De Aqueles Retrátios Retrátios Ele vira Tipo cama também Ele estica mais Legal Aqui tem uma pinhazinha Que graça Gente Uma cuba de vidro Pequenininha Um lavatório E aqui então Ó O banheirinho Com box de vidro Aqui Olha isso E aqui Uau Grande aqui Esse Olha só Tudo com deck Aqui de madeira E Olha essa Banheira de massagem Olha que lindo Espelhos Forro PVC Aqui Vitrozinho Para o leste Para o nascer do sol Ah Gostei Acho que eu vou querer alugar aqui Olha gente Olha aqui Vitro retro Uma antiga Lampada Lanterna Que antigamente Era querosene Adapta uma lampadazinha Que bonitinho Vem Caramba Bem tripa Estar aqui a dois Muito legal Agora Eu vou subir a escadinha E você vai subir comigo Ah Que romântico Você vende isso aqui para casal É maravilhoso Olha só Uma sacada De frente Para aquela cachoeira As pedras ali Tem um pouquinho de vegetação na frente Mas tem todo o ambiente aqui Cascata Uma cascata ali Aquela com as atrações do brinquedo Lá na hora que passa para frente Seria na frente Aqui está a casa Residência Olha Tudo em madeira Falé Sacadinha aqui Muito bacana Aqui A salinha de cima Olha Estilo Uma cabaninha Um chalezinho Que tri E aqui está O quarto de casal Gente é o seguinte Então Vamos corrigir a informação No começo eu falei É um quarto Um quarto aqui em cima Tá Com ar-condicionado E lá embaixo O banheiro A hidromassagem E a sala Que tem um sofá retrátil Que pode servir ali De mais De uma cama auxiliar Pronto Falei Gente Antes de conhecer De mostrar a casa Quero te mostrar algo Bem interessante Olha o tamanho Desse poço artesiano Ó Você conhece Sabe que não é um poço comum É um poço industrial Com alta capacidade De produção de água E água de qualidade E aqui está o pátio A frente E lá está o chalé Ó A vanha escolar pessoal Eeeh Obrigado Tá provado Que aqui tem transporte escolar Também Também passa ônibus Ônibus de linha A 800 metros E aqui na frente Passa caminhão do gás Coreta de lixo Passa também O caminhão do pão Do padeiro Dos ovos E muita coisa legal Essa pessoal É a fachada da casa Casa de vanaria Com 3 quartos E vem comigo Aí no tijolo aqui A gente coloca a suculenta Ah Isso aqui é para plantar suculentas Tem muita chuva Sim E estragou Daí eu tirei Ah tá Aí agora está esperando Que sobrar um dinheirinho Para colocar ali Entendi E aqui é concreto Com toras de madeira Torinhas de madeira Que bacana Fica bonito né Muito legal Vamos entrar então Pessoal Essa é lá do sul da casa Ok Lá do sul E aqui Vamos entrar Agora Quem nos recebe Dizem que é de verdade Não sei Isso aqui parece que é de peluça Que acho que é um robozinho Não é possível Olha aqui isso gente Isso aqui não pode ser de verdade não Tá bom Tá fácil ficar famosa viu Vou te vender junto Com isso aqui Pessoal Ela quer roubar a cena Tudo bem Aqui está então A sala A mesa de cozinha Olha que bonita Olha que bonita Sala bacana As cores bem escolhidas Tá Em contraste Forro de PVC branco Piso cerâmico Agora Aqui temos Vamos mostrar os quartos primeiro Então Aqui vamos mostrar os quartos Esse era pra ser um quarto A gente fez sala de TV Ah tá Tá Era um quarto Como não usava Fez sala de TV Legal Mas era um quarto Dá pra continuar um quarto Sim Vamos mostrar então Vamos mostrar a cozinha agora então Olha gente A cozinha e as salas são conjugadas Tá Ó Aqui tem essa Bancada Essa pia Com tudo integrado né De granito E Junto com o passa-prato Isso aqui é muito prático gente Aqui ó Fica as bancadas E com essa Olha que lindo isso Isso aqui é muito show A cozinha Também bem bonita Geladeira linda também Das boas E pronto Agora Vou mostrar mais o outro O banheiro Deixa eu ver aqui Banheiro É Box de vidro Tem um poço Hã? É dois É um de lá Daqui e outro de lá E ali a gente passou um Jardim de inverno Mas como ficou pequeno Daí a gente não fez Ah tá É um jardim de inverno Aqui é aberto em cima? É aberto em cima Ah legal E aí Tem aqui um Um box Fica aberta Essa abertura Pra esse posto De posto de luz Vamos chamar isso né Isso Um posto de luz E aqui A outra Porta de box Vazo com lavatório E Uma linda pia Com de granito também Olha só Que bacana Ficou um espelho Muito deselejado Agora Saí do banheiro Aqui é o quarto de casal Aqui é o quarto de casal Aqui é uma box Janela de madeira E vidro Olha que bacana Aqui o piso é um piso É tipo madeirado né Seu Joaquim Tipo madeirado Ah esse aqui é bacana Parece madeira Diferenciada Do resto Da sala e da cozinha Sim Nossa Fica bonita Tudo que é de madeira É bonito né Até que é imitação Eu falo sério Bom Aqui pessoal A parede Não vejo nada De reparos Chutinho Lizinho Isso é muito importante A parede Pintura Desgasta Normal de uso Uma pintura Resolve né Mas De conserto Não vejo nada Pelo menos aparentemente Não vejo nada De conserto Tudo Enxutinho Instalando Aqui A imagem de cima Do norte Ué a janela Bonita né Aqui madeira Ah que bacana Voltei Vou mostrar Mais um quarto Também cama de casal né Também cama de casal Esse quarto Tem 3,5 por quarto 3,5 por quarto Ele é enorme Muito bacana Ó um gatinho Na cama ali Um gatão Na verdade Enorme Ó Deixa eu mostrar aqui Esse é um quarto 3,5 por 4 Quarto grande Quarto da filha né Ai que muito bacana Muito bom gosto Parabéns Muito lindo teu quarto Viu É gente Deixa eu fazer Aqui pra vocês Muito bem Vamos conversar um pouquinho Dona Valdirência Joaquim Vocês chamaram pra filmar E eu Não sei Eu imaginava que era bonito Mas não tanto Que lugar encantador É O lugar é muito bonito De frente da atração Aqui da cachoeira do pilão Aqui E vocês são amigos do dono né Inclusive vocês Quem compra aqui Quem fica hospedado Aqui no chalé Pode usufruir aqui da frente né Usufrui a cachoeira toda Cachoeira As piscinas naturais lá Isso Que legal Muito bom Pergunto Alguém que queira comprar Ok Você é bem vindo Se alguém tem alguma chácara Vocês querem comprar uma chácara né Isso Qual região que interessaria Olha a região aqui Pode ser de Paulo Lopes Pra lá Ou de Biguaçu pra cá Então em Santa Catarina Isso De Biguaçu até Paulo Lopes De preferência né Até Torres ali por perto A gente ainda não considera Entendi Eu tenho bastante Mas é lá Mais que o sul Pé de Osório Por São Antônio né Então tá bom Então quem quiser Se tiver alguma proposta Com o Troca Vamos conversar também né Também Ou Alguém que queira ser feliz Pode comprar aqui Vai gostar Vai gostar muito Aqui é muito sossegado Muita natureza né O lugar é muito bonito Tranquilo Nós estamos aqui Há quase 4 anos E até hoje Não ouvimos Um relato De roubo É um lugar muito bom Incrível 18 quilômetros Do asfalto né E uns 40 Do AB R21 E tem mais uma Um adeno Que vai acontecer agora Essa estrada de chão Até o asfalto Até o asfalto Vai ser toda ela asfaltada Vai ser asfaltada Já saiu Já tá em vias Pra começar né Caramba E valoriza muito mais As terras Valoriza mais Gente obrigado pela confiança Por ter chamado a gente Vamos publicar Vai dar um lindo vídeo Por causa de todas as atrações Daqui e de lá Sim Ah pergunto O chalé é bem procurado Por Airbnb Airbnb Aluga bastante Por Airbnb E Instagram né Quem comprar aqui E quiser continuar Com o negócio Sim Tem o negócio Pode até construir Outro chalé Que tem espaço Ou se quiser Deixar pra família Usufruir também Também tá certo Muito obrigado Tá bom De nada Nós que agradecemos Gente Eu acho que vocês gostaram né A não ser que vocês não gostem De natureza Mas se vocês gostaram Eu fiquei encantado Com essa lagoa A cachoeira do pilão Aqui na frente As atrações De frente mesmo É 100 metros do local ali Cachoeira aqui Deve dar uns 50 metros Mais perto aqui né Muito bacana Fica dormindo com o barulho Da cachoeira Se você gostou Como eu gostei também Então você me liga 519-9428-1987 Meu site Darleicorretor.com.br Como você sabe Propriedade rural Pequena assim É contrato de compra e venda Tem ali O produto Me comprou assim Confirma reconhecido No cartório Aqui estamos A 18 km do asfalto E uns anos 40 Da BR-101 Mas estamos aqui Mais ou menos 100 a 110 km De Florianópolis A capital Do estado De Santa Catarina Lembrando Essa localidade É São Tomás A município de Imaruí Estado de Santa Catarina No sul do Brasil Muito obrigado E nos vemos Sabe quando? No próximo vídeo Pessoal Aproveite Esse lindo lugar aqui Música 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 Música